No Brasil o ritmo é popularmente conhecido como Seresta e chegou primeiro às escolas de dança em Minas Gerais. Onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda este coro que me deixou de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que sofia na flor e nos bares de então? Onde a gente se canta, onde a gente se amanta em total colisão. Hoje eu saio na noite vazia, numa boeria sem razão de ser. Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares, na noite nos bares, onde anda você? Hoje eu saio na noite vazia, numa boeria sem razão de ser. Na rotina dos bares, que apesar dos pesares me trazem você. E por falar em paixão, em razão de viver, você bem que podia me aparecer. Nesses mesmos lugares, na noite nos bares, onde anda você? Onde anda você? A baixada ou seresta reproduz o mesmo espírito melancólico e nostálgico da anusidade amorosa de outras expressões latino-americanas, combinando a anusidade apaixonada com a nostalgia do migrante. Para que não me esqueças Para que não me esqueças, mesmo tão longe, Eu não te esqueças, mesmo tão longe, eu não te esqueço. Ainda estou sentindo nossos abraços e nossos beijos. Para que não me esqueças, nem sequer um momento, e fiquemos unidos, amor. Mesmo em pensamento, para que não me esqueças, mesmo em pensamento. Para que não me esqueças, eu estou te escrevendo, e só tenho pedido, amor. Peço que não me esqueças, mesmo em pensamento. Peço que não me esqueças, mesmo em pensamento. Para que não me esqueças, mesmo em pensamento. Te chegarão mil cartas, mesmo em pensamento. Te chegarão mil cartas, e cada dia dirão, te quero. Te chegarão mil cartas, e cada dia dirão, te quero. Me esqueças, mesmo em pensamento. Te chegarão mil cartas, e cada dia dirão. Eu não te esqueças, mesmo em pensamento. Te chegarão mil cartas, e cada dia dirão, eu não te esqueças, mesmo em pensamento. Em pensamento, para que não me esqueças Eu estou te escrevendo e só tenho um pedido Amor, peço que não me esqueças Para que não me esqueças Nem sequer o momento E fiquemos unidos, amor O distrito de Conservatória em Valença, Rio de Janeiro É considerada a capital da Seresta Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em ti Hoje que a noite está calma E que a minha alma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Apareceste afinal A noite está calma E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura em nossas vidas Quero viver por toda a vida Pensando em nossas vidas Pensando em ti